Yeah! Fala, galera! Linker na área, trazendo aí, rapaziada, mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo muito importante, cara, onde eu vou dar as dicas aí, né, pro jogador do mês de outubro da Premier League, cara. Então, mano, se você já curtiu esse vídeo, velho, já senta o dedo no botão do like aí, cara, que é pra ajudar o vídeo ficando os recomendados, beleza? A gente tem dois jogadores aí prováveis, né, mais prováveis pra esse prêmio, né, pra ser o jogador do mês da Premier League, que é o Bomeyang e o Barkley. E o que que acontece? Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou fazer aqui, mostrar os investimentos pro Bomeyang, depois eu vou mostrar os investimentos, se caso vier o Barkley, beleza? Então, provavelmente amanhã eu já mostro os investimentos do Barkley, então hoje eu vou mostrar do Bomeyang e eu vou mostrar um pouco por alto, assim, jogadores do passado, quanto time que ele fez gol, jogadores do time dele, Premier League e tudo mais. E essa dica aí é muito boa, se você acredita que vai vir o Bomeyang, cara, já investe, mano. Por quê, cara? Porque agora tá em baixa, se eu não me engano, hoje começa a votação, se eu não tenho certeza, se começa hoje, se começa na sexta que vem, mas se começar hoje, na sexta que vem, é bem provável que já venha o jogador escolhido, né, ou na próxima semana. Se começar na outra semana, na sexta-feira que vem, vai começar, vai vir o cara só na próxima semana. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, sem enrolação, vamos pro vídeo. Galera, eu separei aqui pra vocês três elencos, ex-times, Arsenal e Premier League. Vamos mostrar primeiro aqui dos ex-times, né, que já tá ativo. Os ex-times dele aqui já estão aqui embaixo, cara. Tem outros, mas eu coloquei esse aqui. Tem Losk Lille, que eu coloquei ali. Tem Mônaco, tem outros times, mas eu coloquei esses aqui pra vocês. Ó, lá do Milan, velhos, sempre que vocês forem investir, tenta procurar o overall o mais alto possível. Provavelmente se vier aí, é esse time do Milan. O overall vai ser entre 82 e 81, porque não tem tantos jogadores de overall alto lá, né, talvez no máximo os 83. Então tá aqui bons jogadores, dei quatro jogadores de exemplo, né. Além desses aqui, tem o Susso também em carta preta, porque talvez peça algum jogador da seleção da semana. Então tem esses caras aqui, cara. O Samu Castileiros, o Romagnoli, o Bigla, o Susso. É um bonaventura também. Dá uma olhadinha lá, qual que tá mais barato. Se você quer investir em alencos do passado. Mas eu acredito que o de melhor investimento realmente seja a Arsenal e lá da Premier League, né, os que mais valorizam. Mas se você não tem tantas coins pra investir nesse, você tem que investir nesse aqui, é um pouquinho mais arriscado. Mas o investimento é esse. A gente tem aqui também o Borussia Dortmund, né, que era o ex-clube dele antes dele vir pro Arsenal. Então aqui tem o Cagawa, tem Toprak, tem Gotts. Tem o Pablo Alcácer, que é um jogador da seleção da semana, né, velho? Que pode ser que valorize bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui já no preço dele. Esse aqui é o da premiação, né, velho? Tinha que ter um jeito aqui de diferenciar ele, mano. Porque senão é foda, né, velho? Cadê o Alcácer? Senão é foda. Senão a gente fica aí, ó, tipo, procurando o cara e não acha e não sabe que ele é o da premiação. Então vamos lá, então. Jogador conceito. Ó, esse não é esse? Qual que é? Ah, tá. O 84 é aquele outro lá. Vamos ver se é esse aqui, então, ó. Pablo Alcácer. É esse? É esse. Então tá aí, ó, na faixa de 20 alguma coisa. 28, vocês estão vendo que não tá saindo aqui. Então é bom dar uma olhada, estudar o mercado antes de investir. Tá aí, então. Pablo Alcácer. Mas tem outros investimentos ali que também já já vou falar. Do Lossk e Lili aí também, rapaziada. Eu peguei o de maior overall, que é o Rousseff Fonte, né? E o Remy. E tem o Pepe aqui também. Pepe, Pepe, sei lá como é que fala isso aqui. Acho que é Pepe, né? E ele também é carta preta. Vamos procurar lá pra vocês verem, ó. Ele tá aí na faixa. Não tá Kicksal, não, mano. Não tá Kicksal, não. Deve tá aí saindo seus 17, 15, 16 mil, né? Ó, 16 mil aqui. Talvez você consiga comprar aí preço de Kicksal, cara. Se conseguir é um investimento sem risco algum, né? Pessoal aqui, provavelmente, algumas pessoas já estão começando a investir. Tá aí também um investimento legal. Aqui já na parte aqui dos titulares, coloquei tudo desentrosado mesmo, só pra vocês verem aqui, é... Times contra quais ele marcou gol, cara. Ele marcou gol aqui, então, no West Ham, no Burnie Mouth, no Cardiff City e no Liverpool, mano. Então, cara, que tá aqui boas opções de investimentos. Se você não quiser investir em nenhum desses caras que eu tô mostrando aqui, eu só tô mostrando os overais, assim, razoavelmente alto, né? Porque provavelmente esse que sair vai ser coisa de 82, também o overall. Então, tá aí, mano. Você pode investir aqui na Bicaytá, Vinaldo, Lanzini. Temos aqui também o Arnaldo Tovich, que tá na seleção da semana. Temos aqui também o Jarmolenko, da seleção da semana. Então, tem muitos caras aqui, cara. Você sabendo aí dos times que ele marcou gol, você pode olhar e investir por si só, sem se basear aqui em nenhum jogador que eu falei. Então, lembra, ó. Cardiff City, Burnie Mouth, Liverpool e West Ham, beleza? Dá uma olhadinha aí nos jogadores de overall mais alto desses clubes. E se você quiser, compra alguns aí, cara. Uma dica que eu dou pra você também, uma dica boa, inclusive. Se você quiser, por exemplo, parar e monta um time do Cardiff City, guarda tudo no clube pra você não ficar com as falhas de transferência cheia. Monta um time do Burnie Mouth aí, comprar tudo a preço de Kicksell, né? A preço mínimo mesmo. Ouro raro, R$600, R$650. Se o overall for maior, você não vai conseguir comprar tão barato assim. Vai ter que ser mais caro um pouquinho. E o ouro comum, R$300, R$350, R$400. Mas, dependendo do jogador também, você não vai conseguir comprar tão barato, cara. Então, compra aí, por exemplo, faz um time do Burnie Mouth, um time do Cardiff City e um time do West Ham e um do Liverpool aí, com os overalls menores do Liverpool, né? A R$80, R$82, no máximo. E guarda no clube pra você não ficar com a lista de transferência cheia, cara. Vamos, então, agora lá pros da Premier League. Galera, o da Premier League, como foi a exemplo do Hazard, né? Eles pediram, no máximo, quatro jogadores da mesma league. Se eu não me engano, o overall é 86, cara. Ou 80 e alguma coisa. Então, o que que acontece? Você vai ter que estocar aí alguns jogadores que dá pra fazer um link legal. Então, eu acabei montando aqui pra vocês. Coloquei meio que fora de posição mesmo. Mas, jogadores de overall maior que podem subir, cara. Goleiro aqui, a gente tem o Schmeichel. Temos o Kompany aqui na zaga. O Sócrates, que é do próprio Arsenal. O Mictaren também, que é do próprio Arsenal. Temos aqui o Fabregas. O Verratti, que tá saindo a preço de valor, assim mesmo. O preço final de cara 86, né? Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Menos de R$20.000, ó. Vamos ver esse aqui. De R$2.000. R$17.000, então, preço final de cara 86. Tem o Higuaín aqui, que eu já andei olhando. Tá saindo de R$30.000 a R$35.000, com paciência você consegue pegar. Tem aqui também o Icard, que com certeza tá saindo barato, ao menos de R$30.000. Então, é uma boa opção aí de investimento também. Tem de Maria, que já linka direto aqui com os argentinos. Tem o Falcão Garcia aqui, que no último ele demorou a aumentar, mas subiu um pouco também. Então, o que eu indico pra você, cara? Pegar aí os jogadores que você sabe que dá link direto, esses links verdes aqui, ó. Investir, mano, R$85.000 mais, entendeu? R$85.000, R$86.000. Investir, que com certeza esses jogadores vão subir, cara. Olha o Company aqui. Quanto que ele tava saindo aquela vez lá? Era R$7.000 alguma coisa, né? Agora ele tá R$14.000. Provavelmente, se sair, com certeza vai aumentar também, ó. R$12.000. Então, se você conseguir pegar alguns aí nesse preço, com certeza, na época aí, quando chegar perto, você já vai conseguir lucrar, cara. Aqui na reserva tem alguns outros. Miranda, Dzeko, tem Bernardo Silva, Leno. E aqui, galera, outra coisa aqui pra vocês, ó. Se vier também, pode chegar a vir, né, jogadores da nacionalidade. Ele é da nacionalidade do Gabão, cara. E lá tem poucos jogadores overall alto, assim. O mais alto é o Leminar mesmo. O resto é tudo prata, cara. O Leminar é o único ouro. Então, se chegar a vir e pedir um cara ouro, o Leminar pode subir bastante preço. Ou se chegar a vir e pedir um overall muito alto, comparado a cara prata, né, R$74, por exemplo. Com certeza você vai ter que usar o Leminar, porque os caras aqui quase não tem R$74. Vocês podem dar uma olhada aí na Liga, na Liga não, né? Na nacionalidade do Gabão. Então, são poucos jogadores realmente que tem dessa nacionalidade. Então, o Leminar é uma boa opção também de investimento. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto tá saindo o Leminar, ó. Já tá subindo o preço, ó, R$1.200. Então, já é bom ficar ligado aí, porque com certeza se pedir, né? O Alvomeyang é um cara, assim, que eu não indico tanto investir, cara. Se tu quer demais investir, não sei se vai pedir. Mas se você quer demais investir, compra um só, mano. Não pode comprar mais de um, né? Eu acho que não vem, não vai pedir ele. Mas se você tem um time da Premier League, por exemplo, pode comprar e ficar usando ele. Se chegar a pedir, você já tem no clube. Com certeza também ele sobe no hype do DMS, ele foi escolhido. Então, de todo jeito, você vai dar uma lucradinha, né, velho? Outra coisa aqui são os jogadores da seleção da semana, mano. Eu separei aqui quatro pra vocês. Mas tem mais cara lá da Premier League. Tem o Jarmolenko, que eu já mostrei. Tem muitos jogadores, então. Tem o Bernardo Silva também, que é o overall 86. E pelo preço dele, não tá ruim, cara. Eu acho que ele tá saindo R$40.000, por ser um cara 86 da seleção da semana. Se chegar a sair, ele pode estourar aí, hein? Então, vamos ver aqui. A gente tem um check, né? Que é do próprio Arsenal. Tá saindo aí coisa de R$30.000. A gente tem o Chaka aqui também, que é do Arsenal. Que tá saindo ali por volta dos R$40.000. A gente tem o Sigurdsson aqui, que é da Premier League, né? Ó, tá saindo perto dos R$20.000, o overall 84. Bom, tem o Matip, que é um dos times que ele marcou o gol, né? No Liverpool. Que tá saindo aí na base dos R$30.000 também. Tudo isso aí que você tem que olhar e examinar, cara. Vamos lá então pro time do Arsenal. Cara, pro time do Arsenal aqui, mano. Há exemplo do time do Chelsea, né? Se chegar a vir, né? Baseado no overall dos jogadores aqui. O overall do SDME vai ser de R$82.000 e R$83.000. Se vier R$83.000, um cara que pode subir de preço. E que eu indico pra vocês um investimento muito bom. É ele, velho. O Zil. Ele que tá saindo aqui hoje. Vamos dar uma olhadinha. R$22.000, né, cara? Ele tá saindo praticamente a preço final de jogador 86. Bom demais pra você comprar e estocar uns no clube aí. Pelo menos uns 10, se você tiver coins. E guardar, cara. Olha, principalmente em dias de premiação. Dia de quinta-feira, domingo. Que saem as premiações, né? É uma boa hora pra investimento desse jogador aqui, cara. Outros jogadores aqui também podem valorizar. Os 84, principalmente, caso do Leno, do Sócrates, do Mictaria, do próprio Lacazette aqui também, né? Tem aqui também o Crochiani. Mas eu acredito também que outros caras que possam valorizar são os laterais. Mas se bem que tem dois, cada um praticamente o mesmo overall. Então o pessoal vai usar qualquer um. O cheque eu já mostrei aqui pra vocês nos outros elencos. Então é isso aí, cara. Foca aí em jogador 84+, o foco tem que ser esse. 84+, pra investimento aqui. Eu acredito bastante no Sócrates, que é o overall alto, 84. Acredito também no Mictarian, no Lacazette, que é 84. No Ozio, demais, cara. Então, pro investimento. Se você quer investir só no Arsenal, compra os jogadores do Arsenal 84 acima, beleza? Da Premier League, compra 85 acima. Pode comprar alguns 84 também, 86. E dos outros times aí, times do passado, né? Recapitulando. Você vai comprar aí o maior overall dos times que ele passou. Ele passou por esses times que eu mostrei aí. Ele também passou por outros times. Só que se eu ficar sabendo de alguma outra coisa aí, algum outro rumor que realmente pode vir ao Aubameyang, eu faço um vídeo com investimentos mais a fundo pra vocês, beleza? Isso aqui é só uma amostra mesmo por cima. E amanhã, então, eu trago aí o do Barclay, beleza? Provavelmente amanhã eu já falo de investimentos que podem dar certo. Tanto se sair o Aubameyang, tanto se sair o Barclay, beleza? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like insano pra caramba aí. Se você não é inscrito no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado. Sempre que rolar vídeo novo, a gente tem vídeo todos os dias. Pelo menos um vídeo às 18 horas no horário de Brasília e às 22 lá em Portugal. Então fica ligado aí que todos os dias, pelo menos, esse horário vai ter um vídeo. Nos outros dias, o horário é variado, depende de algum evento que tá rolando aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos. Deixem nos comentários se vocês vão investir em alguém ou se vocês têm outros jogadores indicados pra investimento nesse DME, beleza? Tamo junto de mais um abraço, um ótimo final de semana e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho